Oi, gente! Você já aprendeu que a regra de três simples é utilizada para resolver situações, problemas envolvendo duas grandezas. E nesta aula você vai aprender a resolver regra de três compostas, as quais envolvem mais de duas grandezas. Então, você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Vem comigo! Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula você vai aprender a resolver regra de três composta. Você sabe por que se chama regra de três composta? Ela recebe esse nome, gente, porque ela envolve mais de duas grandezas. Lá na aula de regra de três simples, você viu que ela se chama regra de três simples, porque ela tem apenas duas grandezas, ok? Então, antes de iniciar a aula, eu vou fazer aquele pedido aí para você. Se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito e deixa um joinha aí para mim, ok? Então, qual é a orientação que eu dou para o aluno quando ele começa a resolver uma situação-problema? Primeiro, identificar no enunciado quais são as grandezas, tá? Ô Giz, mas como que eu vou conseguir saber na hora de resolver lá que está tudo misturado, numa prova, por exemplo, numa atividade? Como que eu vou identificar se é regra de três simples ou se é composta? Pela quantidade de grandezas envolvidas. Se tiver duas grandezas, regra de três simples. Se tiver mais de duas, regra de três composta. Então, vamos ver esse enunciado o que ele trouxe. Bom, só lendo ali até o ponto, né? Eu já consigo identificar quais são as grandezas que estão envolvidas. Ah, e se você não assistiu a aula sobre grandeza, que eu expliquei sobre unidade de medida, também eu convido você a voltar lá para assistir esta aula. Então, as grandezas aqui, ó, vamos grifar. Eu tenho, então, cinco dias, duas costureiras e sessenta toalhas. Então, aqui, os cinco dias, ele está indicando que é a grandeza tempo. Então, vamos escrever aqui. Eu tenho, então, a grandeza tempo, que está dado em dias, né? Que dias é unidade de medida. Eu tenho a grandeza quantidade de costureiras. Ó, quantidade de costureiras, tá bom? Porque eu contei, né? Eu estou contando quantas costureiras tem. E eu tenho também a quantidade de toalhas, certo? Então, observe que eu consegui identificar no enunciado as três grandezas envolvidas. Por isso que ela é a regra de três composta. Agora, nós precisamos identificar em qual grandeza que a nossa incógnita, o nosso termo desconhecido, vai ficar. Porque lá, diferente da regra de três simples, lá eu só comparava as duas grandezas e já consegui identificar se elas eram diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui na regra de três composta, antes de fazer essa comparação, eu preciso identificar onde está o termo desconhecido. Porque é a partir dessa grandeza que eu vou realizar as comparações, tá? Eu faço a comparação sempre duas a duas. Então, já vou começar aqui, diferente lá da regra de três, aqui eu vou começar colocando os valores para eu identificar onde está o termo desconhecido. Então, eu tenho aqui, cinco dias, duas costureiras produzem 60 toalhas, tá? Quantas toalhas, ó, já podia também ter pensado, né? Que ia ser a incógnita, nós, aqui nas toalhas. Quantidade de toalhas, então, é o termo desconhecido que eu preciso descobrir. Vou colocar a interrogação. Então, a quantidade de toalhas, é a interrogação. Três costureiras, trabalhando no mesmo ritmo que as outras, produzirão, então, em dois dias. Bom, gente, então agora o que você vai ter que saber? O termo desconhecido está nessa grandeza aqui. Então, eu vou ter que comparar a quantidade de toalhas com o tempo, para identificar se elas são grandezas diretas ou inversamente proporcionais. E depois eu vou ter que comparar a quantidade de toalhas com a grandeza, quantidade de costureiras, certo? Para identificar também se são grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Então, olha aqui. Quanto mais toalhas... Eu não estou olhando para os valores, tá? Para fazer a pergunta. Estou fazendo só pensando nas grandezas. Quanto mais toalhas eu quero produzir, o que vai acontecer com o tempo? Mais tempo eu vou gastar. Então, ó, quanto mais toalha eu vou produzir, mais tempo eu vou gastar. Então, observe que as flechinhas estão no mesmo sentido, tá bom? Então, quer dizer que, comparando a quantidade de toalhas com o tempo, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou escrever aqui, ó. A quantidade de toalhas e tempo, elas são GDP. Grandezas diretamente proporcionais, tá bom? E agora, o que eu preciso comparar? Agora, eu preciso comparar a quantidade de toalhas com a quantidade de costureiras, tá? Se eu aumentar a quantidade de toalhas, ó, vou permanecer no mesmo sentido da flechinha. O que vai acontecer com a quantidade de costureiras? Eu vou precisar de mais costureiras, não é? Ou você poderia perguntar, quanto mais costureiras eu tenho, mais toalhas eu consigo produzir, ó. Mais costureiras, mais toalhas. Então, observe que as duas flechinhas também estão no mesmo sentido. Então, a quantidade de costureiras aumenta, a quantidade de toalhas também. Então, logo, as toalhas e as costureiras, elas também são grandezas diretamente, não as toalhas, as costureiras. A quantidade de toalha e a quantidade de costureiras são grandezas diretamente proporcionais. Beleza. Fiz essa identificação. Então, como que eu vou resolver agora essa situação, gente? Vamos ver como é que faz agora? Então, você sempre vai começar pela grandeza que está o termo desconhecido. Então, vai ficar montado assim, ó. 60. Você lembra lá da aula de razão? O que é razão? É quando eu tenho a comparação entre duas grandezas. Então, a quantidade de costureiras, eu vou escrever aqui uma razão. 60 está para o termo desconhecido. Ó. Então, 60 está para o termo desconhecido. Assim como. Agora, aqui nesse segundo lado, eu vou ter que escrever a multiplicação das outras duas razões. Como assim? Qual que é a razão aqui do tempo? A razão do tempo é 5 para 2, ó. 5 para 2. Aí, eu vou multiplicar pela razão formada aqui na grandeza a quantidade de costureiras. Que vai ser 2 para 3. Tá vendo que eu coloquei na mesma ordem que estava? 5 para 2, 2 para 3. Então, aqui eu escrevi as razões correspondentes às grandezas que eu tenho aqui. Então, marca isso daí. Que agora nós vamos ter que precisar de um espacinho para resolver isso daqui. Vamos lá? Ó, gente. Então, para relembrar. Então, essa razão aqui, 60 para o termo desconhecido, significa, então, a razão entre a quantidade de toalhas. O 5 para 2 é a razão referente ao tempo, a grandeza a tempo. E 2 para 3 é a razão referente à quantidade de costureiras. Então, lembre-se. Primeiro, eu devo fazer a comparação entre as grandezas, sempre aquela que tem o valor desconhecido, com a outra e depois com a terceira. Né? Sempre eu faço duas a duas. E aí, eu identifico se são grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Ok? Aí, o próximo passo, então, é escrever a conta. Sempre eu vou colocar, então, o valor desconhecido aqui em primeiro, né? A primeira razão. E aí, as outras que sobram, as outras duas, ou depende de quanto que tem, eu vou fazer a multiplicação entre elas. Tá? Então, ó, fazendo a multiplicação. Então, aqui virou a multiplicação de frações. Como que multiplica frações? Eu devo multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui vai ficar 60 está para o termo desconhecido, que é quem eu estou procurando. E desse lado de cá, eu vou multiplicar, então, 5 vezes 2 e 2 vezes 3. Aqui, então, vai ficar 10 e vai ficar 6, que é 2 vezes 3, 6. Agora, eu aplico a propriedade fundamental das proporções, que é só multiplicar cruzado, né? Então, aqui eu vou multiplicar 60 vezes 6. 60 vezes 6 são 360. E o que eu faço agora? Eu divido pelo que sobrou. Assim como quando eu fazia lá na regrinha de 3, quando era diretamente proporcional. Eu multiplicava cruzado e dividia pelo que sobrava, pelo terceiro valor. Então, agora eu divido por 10. 360 dividido por 10 vai dar 36. Já fazendo aqui o processo curto, né? Então, quer dizer, a pergunta era, quantas toalhas, então, serão produzidas? Então, você colocaria como resposta. Então, serão produzidas 36 toalhas, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá? Gente, então, olha a segunda situação que eu trouxe para nós resolvermos por regra de 3, composta. Por composta ou por simples, será? Como que eu vou identificar mesmo? Você se lembra? Nós temos que ver a quantidade de grandezas envolvidas. Então, eu vou ler lá até o primeiro ponto. Em uma casa, que não é a casa da Giz, porque a minha casa é muito pequena, seis pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em duas horas. Olha lá, cheguei no primeiro ponto. Eu já consigo, então, identificar quais são as grandezas. Você já sabe quais são? Então, diz aí para mim, quais são? Vamos lá. Então, eu tenho a quantidade... A quantidade de pintores é uma grandeza. Muito bem, você que falou aí para mim. A segunda grandeza envolvida é a área. E a outra grandeza envolvida é a hora. Hora é grandeza? O tempo é a grandeza. Hora é a unidade de medida, né? E a outra é o tempo. Muito bem. E agora, gente, vamos colocar os valores só para representar, para a gente identificar em qual grandeza que se encontra o termo desconhecido. Então, eu tenho seis pintores. Eles pintam uma área de 300 metros quadrados em duas horas. Não é? Quantos pintores, olha aqui aonde que está o nosso termo desconhecido. Então, quantos pintores trabalhando no mesmo ritmo que os outros serão necessários para pintar 400 metros quadrados em uma hora? E agora? Agora, nós precisamos realizar a comparação entre as grandezas. Sempre duas a duas. Lembra que eu disse? Então, primeiro eu vou identificar aquela que tem a nossa incógnita, que é a quantidade de pintores. Então, eu vou comparar a quantidade de pintores com a área. Aí, eu vou identificar se é GDP ou se é JIP. Depois, eu vou comparar a quantidade de pintores com o tempo. Tá bom? Então, vamos comparar. Se eu aumentar a quantidade de pintores lá para pintar a minha casa, né? Que não é a minha casa, né? Porque minha casa é pequena. É a casa do vizinho. O que vai acontecer com a área? A área pode aumentar. Se você achar que fica muito estranha a pergunta e você fica na dúvida, você faz inverso. Se eu aumentar a área ser pintada, o que vai acontecer com a quantidade de pintores? Eu vou precisar de mais pintores para cumprir aquele prazo, não é? Então, tem que as duas flechinhas estão no mesmo sentido aqui. Logo, a grandeza e a quantidade de pintores com a área são diretamente proporcionais, tá? Então, ó, essa grandeza com essa eu vou fazer aqui, ó. São GDP. Ok? Agora, então, permanecendo a setinha aqui no mesmo sentido. Se eu aumentar a quantidade de pintores lá para fazer a pintura, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir, não é? Porque quanto mais pintores tem lá trabalhando, menor é o tempo que eles vão concluir a tarefa, não é isso? Então, essa grandeza aqui abaixa, essa desce. Então, quer dizer que a quantidade de pintores com o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Mas e agora, o que que isso tem relação na hora de eu fazer aquela continha lá, de montar as razões? Vamos escrever as razões referentes a cada uma. Então, lembre-se que antes do sinal de igual aqui, fica a razão referente à grandeza que tem o termo desconhecido, que é a quantidade de pintores. Então, vai ficar 6 está para o termo desconhecido, tá bom? Você quer pôr x aqui no lugar da interrogação? Fique à vontade, não tem problema. Eu gosto de pôr interrogação porque é um costume, tá? Assim como outros colocam x, também é um costume. Aí, o que mesmo que eu coloco aqui, gente? Gente, eu coloco uma multiplicação entre as grandezas restantes. Só que agora que está o segredo, eu tenho que fazer sempre duas a duas. Quando eu comparei a área com a quantidade de pintores, né? Que a quantidade de pintores aqui no caso é nosso protagonista porque é onde está o valor desconhecido. O que que aconteceu com essas duas grandezas? Olha a setinha. As setinhas estão no mesmo sentido. Logo, a grandeza 300, a razão 300 para 400 vai permanecer do mesmo jeito que ela está. Então, vai ficar 300 está para 400. Então, aqui a razão referente é o quê? A grandeza área. E agora, gente? A grandeza tempo comparada com a grandeza quantidade de pintores é inversamente proporcional. Então, na hora de eu fazer a razão aqui, eu faço a razão invertida. O 1, ele vai ficar em cima. O 2, ele vai ficar embaixo. Porque essa grandeza é inversamente proporcional a essa grandeza. Por isso que eu inverti. Caso a área também fosse uma grandeza inversamente proporcional a essa daqui, eu também iria inverter o 300 com o 400 de lugar. Certo? Então, ó. Montei o esqueminha da conta aqui. O que que eu devo fazer agora? Agora, a razão 6 para interrogação é igual a 6 para interrogação, assim como. Como que eu faço aqui agora? Eu multiplico, né? Eu tenho uma multiplicação entre frações. Ó, para andar mais rápido. Posso cortar dois zeros daqui com dois zeros daqui. Tá? Aí ficou, então, 3 para 4 multiplicado por 1 meio. Multiplico os dois, multiplico os dois. Devia ter multiplicado, né? Mas vamos fazer. Eu gosto de fazer bem detalhadinho para todo mundo entender. Então, vai dar 3 vezes 1 são 3. 4 vezes 2 são 8. E, por fim, eu aplico lá a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar cruzado. Então, 6 vezes 8, ó. Sempre multiplica cruzado e divide pelo termo que sobra. 6 vezes 8 são 48. Daí, eu divido pelo termo que sobrou. Divido por 3. 48 dividido por 3. Vai dar 1 vezes 3. 3. Sobra 1. Abaixo 8, que vai dar 6. 6 vezes 3 são 18. Então, a pergunta era. Quantos pintores, no mesmo ritmo que aqueles outros, seriam necessários para pintar uma área de 400? Observe que eu aumentei a área, porém eu diminui o tempo. E aí, o que aconteceu com a quantidade de pintores? A quantidade de pintores, ela aumentou. Por quê? Quanto mais pintores, diminui o tempo, ó. Como eu diminui o tempo, eu precisaria de mais pintores para fazer lá o serviço na área que também aumentou. Então, a minha resposta aqui seria. E aí, no seu caderno, você faz bonitinha a resposta completa aqui. Ok, gente? Bom, eu espero que você tenha entendido esse conteúdo de regra de 3 composta, tá bom? Ela envolve todas as matérias que nós já estudamos de razão, proporção, grandezas, a própria regra de 3 simples, né? Para você identificar qual delas que é. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado da minha explicação. Ah, e não deixe de se inscrever no canal da Giz, caso você não seja inscrito. E deixe um joinha aí para mim. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho